Todo mundo tem uma amiga de Gé, né? Sempre. Eu tenho uma vizinha. Vizinha da minha mãe. E o nome verdadeiro dela, como é? É Maria de Jesus, eu acho. E agora nós vamos receber a nossa querida DGé, direto de São Luís, pra trazer essa novidade pra gente aqui no Piauí. Menina, depois tem que levantar, porque sou muito alto. Não, não, você é muito grande. Ah, sou muito alto. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, é porque acaba saindo do quadro, olha aí, o tamanho. Olha aí, o rullo de Gé, mas vocês estão de Gé mesmo, né? Que tudo. Menina, eu sou grande, né, menina? Eu lembrei da Wesley Ted, muito Wesley Ted, né? Dá uma rodadinha. Olha aí. Menina de Gé. Por que que é de Gé? Porque também é igual a vizinha dele. É, porque toda a de Gé no Maranhão é Maria de Jesus, é de Gé. Só que minha Maria de Jesus Silva Ferreira, pode chamar de de Gé. É isso aí, pois fica à vontade de Gé. Então já estou à vontade. Adorei o figurino, adorei a bolsa, a de Gé lembrou a dona Ceisa também. A de Gé tem aí a caravana pão com ovo, trazendo esse projeto cultural consolidado, aí há nove anos, né, Pardal, trazendo pra gente aí muita alegria, encantando os maranhenses de todas as idades, e aí ganhou nova roupagem, se reinventa como super caravana, com 50 apresentações previstas pra esse ano, e a iniciativa, Gaete, foi contemplada pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Maranhão. E pra saber mais, a gente convidou a de Gé, e estamos recebendo a de Gé, o ator Adenilson Santos, né? Seja bem-vindo. Agora o Adenilson. Não, mas aí não dá pra fazer agora como ele. Não, não, é melhor de Gé. Eu gostei mais da de Gé mesmo. É porque não tem espaço, porque quando a boca chega, aí o casalo não dá pra aparecer. E olha, no elenco vocês têm aí, o César Boas, você... É, a Clarice Milhomen. Isso, que interpretam respectivamente os personagens inesquecíveis. Clarice Milhomen e você como de Gé, além de outros artistas estão aí... Clarice Milhomen, do Alí, Bia, Iubi, Lago, Castelo, Regadas, Palácio, Moura, Diniz, Holanda, Albuquerque, Lobão, Matheus, Dino, Sarney. Faltou gaete aí no meio, viu? Ela casou várias vezes, Clarice. Foi mesmo. Ficando com o sobrenome. Puxando, puxando. Fina, viu? E olha, a caravana foi apresentada oficialmente dia 25 de agosto, às 18 horas, e aí a gente quer contar pra todo mundo que tá em casa como é que a gente vai ter a oportunidade, né, de acompanhar. Ah, primeiro é um prazer estar aqui, muito obrigada. Da imprensa, de Terezinha, o teu programa maravilhoso, tava assistindo ali. Menino, menina, você é bonita, né, menina? Sabe se aprontar, sabe se aprontar. Sabe. Aí a gente tá aqui com a Super Caravana Pão com Ovo, que é esse projeto que era Caravana Pão com Ovo, virou Super Caravana por conta das 50 apresentações, graças à Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Maranhão. Muito bom, né? Com patrocínio do Governo do Estado do Maranhão, beijo pro governador Carlos Brandão, e também a Equatorial Energia, né? Arrasou, né? Tem que ser. Então a gente traz a estrutura de palco, luz, som de graça, na praça, com 50 apresentações no Maranhão, que a gente tá fazendo. E agora, Timon, amanhã, dia 25, de graça, na praça São José, vai ter pão com ovo, minha gente, quero ver todo mundo lá. Gaete, a gente vai, porque assim, a gente tá precisando sorrir, né, e realmente levar alegria pras pessoas, né? E aí o espetáculo leve, não tem palavrão, pode ir todo mundo, não tem censura, não tem indicação, é livre. É livre. E aí a criançada vai armada, vai com a família toda, né? E é uma comédia, é uma alegria, né? A gente, como tu tava falando, né? Aí tanta tristeza, confusão, a gente vai levar alegria. Tanto mimimi, né? É muita coisa, não, mas tem muito problema, mas não vai resolver. Aí o humor vem pra aliviar esse negócio. Vamos dar um spoiler, eu sei que nós não estamos aqui com o... A Clarice não veio. Agora eu posso explicar que todo mundo que eu sei da tua produção aqui adora fuxico, porque desde a hora que eu cheguei aqui, esse povo me pergunta por Clarice, Clarice... Cadê você, Clarice? Porque Clarice é casada com Carlos Alberto, meu compadre. E Carlos Alberto é candidato a prefeito de São Luís. Aí é? É, aí ela tem um projeto que eu acho que os prefeitos, o candidato a prefeito, os candidatos aqui de Terezinha, eu podia copiar o projeto que tá bombando em São Luís. E como é o projeto? Ela vai climatizar toda São Luís. Gaete do céu! Vai vir do céu mesmo, né? Menina, olha, tá todo mundo querendo votar em Carlos Alberto em São Luís. Clarice vai climatizar, ela vai redoma, vai clima, tu já pensou? Terezinha, toda climatizada. Gaete tem que trabalhar na prefeitura, tem que trabalhar pra pessoal lá do Maranhão, viu? É, ela tá com esse projeto, por isso que ela só vai chegar amanhã. Menino vai ficar babado, viu? Eita, coisa boa. E além de tudo isso, a gente só pra encerrar porque é pra sorrir bastante, convidar todo mundo a fazer parte amanhã que tá encerrando o nosso programa já. É, mas eu vou mandar um beijinho pra minha amiga que eu trouxe aqui umas tainha pra ela. Cara, foi. É, Soraya Guimarães, tu conhece, produtora? Uma tainha maravilhosa, um beijo pra ela. Menina, trouxe farinha d'água, trago tudo quando vem pra cá. Ah, cá, arrasou. Obrigada a você e toda a equipe. A gente vai se encontrar lá amanhã em Timão, tá bom? Com, farofa, com, ou, vai ser demais. É, Timão e é de graça na praça. Então tá, tá, então tá. Uh, vai, 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 vai. Ó, tá, tá. Ai, monas. Uh, então tá. Uh, vamos. Ovo, 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 ovo. Ai, monas. Ovo, 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 ovo.